Salve, salve galera! Aqui é o Raul e bem vindo a mais um vídeo da nossa série Dripcraft. Bora jogar? Hoje eu tô de bombeiro porque vai pegar fogo galera. Tomara que não né, a gente vai num lugar que só pega fogo, então a gente vai de bombeiro, protegido com nossas pontufinhas de Kuei. Beleza galera? Vamos lá pro Nether hoje usar nosso martelão, vou mostrar pra vocês se ele tá funcionando de acordo mesmo. Mas antes, não quero mais fechar nossa porta, tá ligado? Eu quero deixar nossa porta sempre aberta. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui Bone Fucking Meal, certo? Pegar aqui uns Bone Meal e vamos colocar pra fritar esses Bone Meal e fazer a Enchanted Ash galera. E isso aqui galera, se eu não me engano, isso aqui faz com que os mobs não passe dessa linha, tá ligado? Ó, vou colocar aqui e tamo protegido, nossa casa tá protegida, certo? Daqui os mobs não entram mano, não entram. Eu vou fazer aqui assim, porque aqui tem perigo deles caírem daqui de cima, tá ligado? Beleza? Agora sim, vamos lá pro Nether galera, a gente precisa de achar Netherita pra gente fazer o nosso controle cara. Eu quero fazer o nosso controlinho mano. Galera, vamos aqui fazer o caminho pra baixo. Aqui embaixo aqui, eu vou chegar e vou tacar uma Waystone. E aqui a gente vai cavar pra baixo fazendo o caminho até chegar na camada 15 que nem o Apu falou. 15 galera, estamos na camada 15. Vamos tomar essa poção já? Estamos na borda da Chunk aqui. Vamos tomar aqui a danada e vambora. Haha, olha que maravilha. Olha que maravilha, já pegamos o nosso primeiro debris. Opa, 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 opa. Agora eu gostei. Cuidado com a lava House, pelo amor de Jesus Cristo. Galera, o que a gente vai fazer agora? A gente achou 4 debris. Já é o suficiente pro que a gente quer. Quer fazer o controle. Só que a gente vai precisar de mais. A gente vai fazer o controlinho agora, pra gente poder acessar o nosso inventário de longe. Mas a gente vai começar a entrar no mundo da energia, galera. Vamos fazer um reator. Reatorzinho. E também vamos fazer as máquinas do mecanismo pra gente conseguir triplicar essa nererita. Vamos lá, galera. Pra começar, o nosso reator, a primeira coisa que a gente vai fazer é o Extreme Reactors. A gente vai fazer o livrinho. Vamos ver o que tem aqui nesse livro. Tá, aqui tem os minérios, os ores. Esse aqui é o 3x3 que a gente vai fazer, galera. Seu primeiro reator. Ele é bem fraquinho, mas ele abastece legal as máquinas que a gente precisa, tá ligado? A gente vai fazer o Reactor Controller, o Fuel Rod, o Control Rod, a Solid Access Port e esse Active Forge Energy. Vambora, galera. Vamos à obra, mano. Pronto, galera. Tá na mão. Temos tudo que a gente precisa. Eu não vou fazer a estrutura de vidro porque esse reator, ele é minúsculo. Coloca 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí eu acho que coloca a Rod no meio, né? Aí coloca Active Forge Energy Power Trap. Coloca pra cá. Eu acho. O Controller coloca aqui. Solid Access Port. Esse aqui eu acho que vai aqui em cima. E eu acho que é assim. Esse cara aqui a gente coloca pra cá. Bom, galera. Agora que a gente colocou todos, é só completar com os Casting. Ih, GG. Temos aqui nosso reator totalmente funcional. Tá vendo? Caraca, véi. Você brotou da onde, meu irmão? Vai me seguir, cara. Eu não tenho nada pra te trocar, não. Pronto, galera. Nosso reator tá pronto. Belezura. Vamos pegar aqui um Urano. E vamos botar ele pra funcionar o bichão. Já tá fazendo uma energia aqui, ó. Maneiríssimo. Beleza? Agora a gente vai puxar a energia pra cá. Vai passar por baixo. E vai vir pras máquinas. Que a gente vai tirar essas máquinas daqui. Pra poder colocar as máquinas novas, né mano? Antes de fazer as máquinas do mecanismo. Vamos entrar aqui no mod chamado Power, galera. O mod do Power, ele tem cabos bem baratinho. Que a gente consegue fazer de uma maneira bem fácil. Agora pra nossa utilidade, certo? A gente vai fazer esse daqui, ó. E depois vai dar o upgrade nele pro básico. Um pack meio. Um pack meio eu acho que tá bom, cara. Deixa eu fazer dois. Fazer dois packzinhos. Que eu acho que tá bom, ó. Dois packzinhos, mais ou menos. Peguei aqui a lava. Fiz a receita. GG. Agora a gente precisa fazer esses caras aqui, ó. Em vez de fazer o starter, vamos fazer já o outro. E agora é só jogar tudo lá pra dentro. E fazer os cabinhos, ó. Tá beleza. Eu acho que esse cabo aqui conecta aqui, né? Isso. Vamos descer aqui, ó. De forma embutida. De forma que ele fique dentro da parede, mano. Pronto, galera. Trouxe pra cá. Tá beleza. Já tá aqui já prontinho. Agora é só a gente fazer as máquinas. A primeira máquina que a gente vai fazer é a Metalurgic Infuser, galera. Vou colocar ela ali. Beleza? Já vamos fazer já. Deixar uns ferrinhos ali pra cuidar. Pra começar a fazer já um item que a gente necessita muito. O Infuser de Alloy. Dos itens mais importantes e iniciais do mod. Próxima máquina que a gente vai fazer é a Enrichment Chamber. A Enrichment Chamber, ela enriquece os materiais, certo? Então aqui a gente pode, por exemplo, por... Deu uma enriquecida no Plate de Obsidian. Vamos fazer mais dois. Por quê? Esse Plate aqui, ele pega uma Redstone, um pó de Redstone e transforma em oito. Ele enriquece o material, tá ligado? Agora a gente taca esse cara aqui e ele vai fazer oito barras de Osmium. Um bucketzinho aqui, outro aqui e a gente tem nosso Crush. Essas máquinas são iniciais. Essas máquinas, elas não... Elas não são rápidos o suficiente. Vamos pegar agora a nossa Nether Eater. Os quatro Debles. E vamos colocar aqui no Crush. E ele vai fazer um Scrap disso. Esses quatro... Esses quatro Debles, se a gente fosse usar ele direto, ele ia fazer um Scrap. Se a gente queimasse ele normal. Aqui no Crush é 100% de certeza que sai três. Olha aí, galera. A gente tinha três. Olha quantos a gente tem agora. Hahaha! Triplicamos o bagulho, galera. E agora a gente vai fazer a nossa poção, galera. Agora a gente vai fazer mais de uma. Fazer duas. Duas poções acho que tá o suficiente. A gente já tem Scrap legal, mas eu quero pegar mais. Vamos fazer esse cara aqui, que não gasta. É GG. Fazer o Pile. E agora a gente vai fazer a nossa poção. Fazer... Duas. Não. Fazer... Três. Três poçãozinhas dessa. Perfeito. Vamos esmaltar. E GG. Pra ela funcionar, galera, a gente precisa adicionar um efeito, tá ligado? Um efeito antes. Pra ela virar uma poção de encantamento. Porque por enquanto ela é só uma garrafinha com água. Pronto, ó. Ela vai virar mundana. Aí a gente coloca a poção. Pra ela virar uma poção, entendeu? Pro jogo entender que isso aqui é uma poção. Simples e fácil. E pronto. Estamos prontos, galera. Vamos pegar nosso martelão. E GG. Partiu. Agora sim a gente vai minerar netherita, fi. Com uma só não dava, não. Com uma só a gente pegou pouco. Agora a gente vai lá pro Nether. Eu vou minerar e vamos ver quantas a gente vai conseguir. Aí galera, já estamos aqui no Nether. Vamos aqui no nosso... Nossa escavação aqui. Cobalt. Como tem cobalt no Overworld, é facinho reparar a ferramenta. Apesar de ser caro. Mas, tá bom. Vamos acionar aqui o negócio pra ver as chunks. Pra cá não quero ir não, porque aqui tem lava, velho. Eu sei que tem lava. Tá cheio de lava ali. Mas não custa nada arriscar, né mano? Vamos beber o primeiro aqui. E catapimba. Olha que maravilha. Haha! Agora sim, fi. Olha, eu falei? Não falei? Não falei que tinha lava? Falei, eu falei, eu falei. Eu te disse. Seis horas depois. E agora sim, galera. Usei aqui nosso martelão de mineração até ele acabar. Vamos ver quantos debris nós pegamos. Trinta e sete debris, galera. Meu Deus do céu. Isso aqui a gente vai triplicar, cara. Mano. A gente vai triplicar esse cara aqui, velho. E vai dar muito, muito debris, cara. Deixa eu vir aqui. Deixa eu jogar um pouco desses blocos fora. Porque eu não quero levar isso aqui pra casa, não, velho. Vamos rapidamente colocar aqui no nosso mob crush. Aproveitei, galera. E peguei lava pra caramba também. Muito bom, velho. Muita, muita lava. Vamos lá. Vixe. Trinta e sete, hein? Marca aí. Trinta e sete. Vamos só ver quanto que vai dar, velho. Quero só abrir, velho. Só abrir, velho. E, galera. Deu quase dois packs, galera. Olha isso, velho. Olha pra isso, velho. Agora é só colocar aqui e a gente vai ter nosso... Eritimen... Nossos scraps, cara. Olha que maravilha. Quase dois packs, galera. Mas eu já tenho uma barrinha aqui. Então, vamos fazer nosso controlinho, que é o que a gente foi lá atrás fazer, né, mano? A gente foi lá tentar pegar o controlinho. Beleza. Vamos clicar aqui. Já vamos fazer ele. Wireless Terminal, ó. Extended... É pra isso tudo que a gente pegou é essa netherita, né, mano? Vamos lá. Vamos colocar aqui, colocar aqui e catapimba. Deixa eu ver se... Opa. Opa! Opa! É shift click. Dá shift click no terminal. E agora vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu só pôr esse cara aqui e esse outro cara aqui. Vamos ver. Vamos subir lá em cima. Ha-ha! Ha-ha! Aê! Agora a gente consegue acessar nosso sistema de aula. Da onde? Da onde? Da onde? Caraca, é longeão, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver daqui. Ah, tá fora do alcance. É, não é muito longe, não. É, mas aqui já dá. Olha isso. É muito scrap, galera. É muito scrap mesmo, velho. Caraca! Dois packs de scrap. Que beleza. Não vamos precisar mais pegar netherita. Eu tenho certeza disso. Ha-ha-ha! Mas é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente fez um reator. Fez várias máquinas do mecanismo. Beleza? E fizemos também o nosso controlinho wireless. Que vai nos ajudar muito. No próximo vídeo a gente já vai começar a entrar no mundo de magia. Certo? A gente vai entrar no mana e artefacts. Aquele mod que a gente mexeu no FC. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.